Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala pra vocês Milton Balov. Trago mais um vídeo de como comprar o MyFamily em Angola por apenas 7 mil quanzas. Isso e tudo isso a partir do site Milton Balov. Pesquisou Milton Balov? Está aqui o site oficial, miltonbalov.com Entramos no site, bem aqui na interface inicial, no menu. Então, clicamos em loja. Aqui, loja. Estamos na loja virtual Milton Balov. Isso mesmo. Tem vários serviços disponíveis para ti aqui e a preços acessíveis. Isso mesmo. Mas para você comprar, precisa ter uma conta. Registrar. Aqui colocamos o nosso e-mail, o nosso nome de usuário, o e-mail e criamos uma senha. É tudo o que precisamos para comprar produtos. Eu já tenho uma conta criada, não vou criar de novo, vou simplesmente entrar. Aqui entrar, coloco o e-mail e a senha. Senha digitada, entrar. E já estou logado na minha conta. Posso vir em minha conta? Esta é a interface do teu painel. Está aqui, boas-vindas. E tem a opção pedidos. Aqui estão todos os pedidos que eu já fiz, que eu já comprei aqui na loja. Posso ver esse pedido. Olha aqui as compras efetuadas. Netflix, Prime Video. Tudo fica aqui nesse painel. Exatamente as tuas compras organizadamente aqui. Então podemos voltar na página inicial. E ver os produtos. Ou podemos ir diretamente para a loja. Vemos aqui, onde tem a variedade de produtos. E hoje nós vamos comprar o MyFamily. Sim. E como exemplo, vamos comprar o MyFamily mensal. Este um mês. Comprar. Ver carrinho. E está aqui o MyFamily um mês. Vamos lá. Continuar. Lembrando que eu já estou logado na minha conta. Por isso os dados estão todos preenchidos aqui. Está aqui o preço. Está aqui a opção transferência bancária. E vamos finalizar. Depois disso, temos acesso aos dados bancários. Onde nós precisamos fazer a transferência. E enviar o comprovante. Para o nosso pedido ser aprovado. Está aqui. Quem tiver BAI, transfira pelo BAI. Quem tiver Atlântico, transfira pelo Atlântico. E por aí vai. E depois desse processo de espera, voltamos em Minha Conta. Aqui no nosso painel. Vamos em Pedidos. Levou sensivelmente 20 minutos. Em Pedidos. Podemos ver o pedido feito hoje. E visualizar. E visualizar. Bem aqui. Eu ofusquei porque são os dados da conta. Eles mandam o e-mail. A senha. Para você poder logar no seu perfil MyFamily. Então tem todos os dados aqui no painel. Eu vou mostrar essa interface no telefone. Vou abrir a aplicação MyFamily. E vou digitar os dados do painel. Aqui o e-mail. E a senha. Depois disso, entrar. Esta é a interface do MyFamily. Para quem nunca usou. É muito bonita. Tem muitos serviços aqui. E olha que o MyFamily traz uma variedade de serviços. Sim. O Netflix. Tem a Prime Video. HBO Nacional. Disney Plus. Apple. Paramount. Muitos serviços exclusivos. Dentro do MyFamily. E você se encontra aqui. Na Milton Balor. Então acesse a loja. Porque tem muito conteúdo bom. Muito conteúdo acessível. Vem aqui. Um mês. Mas eles deram 46 dias. Do bônus. Está aqui o serviço disponível para você. 24 horas por dia. A compra é feita diretamente na loja. E tu tens o teu painel. Tens acesso ao seu conteúdo. Assine hoje mesmo. O MyFamily Cinema. Que eu acredito que o Notovazar vendeu.